Bem pessoal, nesse vídeo aqui eu vou jogar junto com vocês, pela primeira vez, o jogo baseado no filme Rango. Esse jogo foi... Eu vou criar aqui um save, né? Ele foi criado, foi lançado para a Xbox 360, eu acho que para a PS3 também. Vou jogar aqui no médio. E vou tentar começar o quanto antes, gente. Tá tocando uma música aí ao fundo, pra ser sincero pra vocês eu tô com receio de ter direitos autorais, talvez até mute. Eu vou analisar o que eu vou fazer. Mas tá aí o jogo, gente. Eu vou tentar legendar as cutscenes e pra isso eu vou contar com a ajuda de um amigo. O nome dele é Eduardo, ele tem um canal, o Miranda Games, se eu não me engano é esse o nome do canal dele. Eduardo Miranda é o nome dele. Então fica aqui os meus agradecimentos de antemão. E eu vou tentar legendar pra vocês as cenas, tá gente? Vai ser isso que eu vou fazer. Com a ajuda dele, ele vai me ajudar bastante nesse trabalho. Muito bem, vai começar aí a primeira fase. Eu tenho curiosidade de saber se isso aqui vai... 15 anos depois. Eu tenho curiosidade em saber se isso vai... Retratar o filme ou não. Entenderam? Não, 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 não. Ei, Buford, você viu beans em algum lugar? Slim! O que aconteceu? Não me engança. Não radiactificou. Infectou. Você sabe, eu tenho uma loja que vai limpar isso. Sim, eu não me enganço. Eu estava no canyão e encontrei algo horrível. Não! Espere! O que você fez com Slim? Bleu ele do céu do céu. Espere, tudo bem. Agora, escutem, eu vou explicar exatamente o que aconteceu. Mas você tem que esperar, porque nós estamos lidando com fenômenos multidimensionales aqui que irá bloquear a credibilidade das massas ineducadas. Segre isso, não, Buford. Agora, eu já vi essas rocas antes. Eles primeiro viram à atenção de minha frontal lobe 8 dias atrás. Quando Beans me disse que ela tinha novas evidências do mystery de sua abençada. E, de repente, o bom Bill vem de lá e pega o seu cão. Eu sabia que eu tinha que pegar aquele cão e mostrar ele apenas quem usa o cão. Eu tinha que pegar aquele cão. Isso é quando as coisas se tornaram um pouco freaky. Eu deveria ter lembrado. O Bufordão tinha se juntado com a Jankins Gang e uma unidade natural. O seu cão foi em um bado. O bado era muito ruim. Mas a Jankins Gang nunca viveu em um bado. Eles não tomaram a homestead e Skeleton Creek. Pra começar Tá Um início de jogo Curioso, interessante O gráfico tá legal Realmente parece o Rango Lá do filme Tá caprichado, tem as musiquinhas aí tocando Confesso que eu não sei se tem direitos autorais Ou não, gente, eu tenho certo receio De deixar Tenho muito receio de deixar, gente A verdade é essa, aqui no YouTube é complicado Sabe, tem músicas que Que dão problema e E é isso, é uma chatice A real é essa Mas vamos ver do que se trata o jogo direito Eu consigo quebrar, eu consigo pegar essas estrelinhas aqui no caminho Gente, eu vou tirar a música Não vai ter jeito, eu tô ouvindo um pouco aqui Eu acho que você deve ter direitos autorais sim Então pra evitar problema aqui no YouTube Pro meu canal não ser penalizado Não acontecer nada Eu vou tirar Mas claro, se vocês jogarem o jogo, gente Joguem com música Porque com certeza é muito mais divertido Não tem nem como comparar Olha só como é que fica diferente jogando assim Parece até que tá tudo abandonado, né Porque não tem som direito Sem música fica uma coisa totalmente diferente Mas assim, eu achei o início de jogo curioso Porque parece que o filme já aconteceu, né Ou seja, isso aqui é um pós-filme Pelo que parece É um jogo que continua a história do filme Que conta uma história inédita Parece essa a ideia Desse jogo que é algo muito positivo Ao meu ver Vai ser bem interessante, né Ver o que vai acontecer agora Tô pegando um item pra caramba, gente Aqui ó, peguei um coração Pelo que parece Coração deve ser a minha vida Teoricamente, falando Vamos dar uma olhada nos botões, pessoal Olhem só O X bate O A pula O B Faz o rango rolar O que é uma movimentação até legal, né E o Y não faz nada Então ao menos por enquanto é isso, gente Esses são assim Os controles até agora Não sei se a gente vai ganhar algo Mais pra frente Mas ao menos por enquanto é isso Que tipo de arma você falou Estou feliz que você tivesse perguntado Aqui é o Kornfit, watercooled, organically engineered Shooter com dual action pump Pega ele para me swap Ah, vai dar pra gente atirar com aquilo? Provavelmente sim, né Ah, entendi Legal É só ficar apertando o gatilho várias vezes Ele vai atirando Maneiro Pronto Estão bem feitos Os personagens Olhem só Como é que estão fiéis Ao filme, sabe Visualmente falando Está bem fiel Está bem bacana E parece que a gente tem munição infinita Olhem só A munição recarrega A gente fica com 10 balas no pente Elas ficam indo e voltando Ou seja Acabam as 10 Que estão no pente E depois ele consegue recarregar E ter as 10 de volta Ó, dá pra me abaixar Isso aqui é um botão Que eu não sabia que tinha Ó, que legal, gente Essa mira aqui, ó Apertando o LB Que maneiro Achei legal essa mira Lembra até um pouco Plantas vs Zumbis Garden Warfare Quem já jogou esse jogo aí Lembra bastante A movimentação que ele faz Mirando, sabe É bem parecido Ó, estamos avançando Fã, não É um jogo de exploração De cenário, né Pessoal Se vocês pararem pra analisar É um jogo de ação e aventura Com alguns elementos De plataforma A gente vai avançando No cenário Vai tentando acertar Os locais Vai eliminando Inimigos no caminho É uma coisa assim Bem padrão mesmo, né Dos jogos Tipo assim Tem vários jogos Que Que tem essa mesma ideia Entendi Ainda bem que eu vi Aquela madeira Pintada de azul O azul, pelo que parece Indica o caminho Que eu tenho que seguir Sejam vendo Interessante Tem alguns jogos Que usam amarelo Tipo Os novos Tomb Raiders Que lá Eles usam uma cor amarela Pra indicar Pra onde é que tem que ir Aqui não Aqui eles escolheram O azul mesmo Pensei Pensei que eu ia cair Gente Mas não Beleza A gente vai se balançar Pessoal, o que vocês acham Desse filme De rango Vocês gostam Desse filme? Eu gosto Mas confesso pra vocês Que quando eu era mais novo Eu tinha um certo preconceito Pra com ele Eu Sei lá Achava realista Demais E aí Não sei Eu tinha Pré-disposição A não gostar Sabe Mas aí A partir do momento Que eu fui assistindo E que eu vi Algumas vezes Esse filme Eu comecei a gostar Mas no início É meio medonho A aparência Dos personagens A forma como eles São realistas De certo ponto Então eu penso Que visualmente Falando É um filme Que não agrada Muita gente Ou melhor dizendo Tem pessoas Que não se agradam Devem ter várias Pessoas que se agradam Mas de igual forma Devem ter várias Pessoas que não se agradam Não gostam Da aparência Dos personagens E das coisas Do filme em si Agora Uma coisa Que é muito bacana Do filme É que é um jogo De velho oeste De desenho Não tem muitas animações Que representam O velho oeste Se a gente for parar Para analisar E esse jogo aqui Não Ele representa E representa bem Tanto o jogo Quanto o filme Sabe O que é muito maneiro A gente abriu o caminho Ali Tipo assim Eu acho De certa forma Inovador Porque realmente Não tem muitos desenhos Que representam O velho oeste Inclusive Se vocês conhecem Algum outro Desenho Que representa Algo parecido Com o Rango Comentem aí Porque de cabeça Eu não estou lembrando Claro Tem Toy Story Que tem a parte Lá do velho oeste Do Woody E tal Mas Tem algum outro Filme de animação Que seja inteiramente Passado em algo Que pareça Isso aqui Se vocês souberem Comentem aí Mas tipo De cabeça Eu não estou lembrando Agora Ou seja Realmente Eu acho Inovador Eu acho Bem inovador A história Que é contada Aqui nesse filme A forma Como a história Avança Eu acho Bem bacana Aonde Consegui subir Está o personagem Fugindo Essa parede Está eletrificada Eu tenho que Achar um switch Para desligar A energia E aí Falando em switch Está aqui Achei Pronto Falou para encontrar A alavanca O switch A gente encontrou Tem um humano Ali gente É doido isso Porque Ao menos Não que eu lembre Em momento algum Do filme Ele se depara Com humanos No sentido De enfrentar Os humanos Sabe E aqui Está chegando Bem próximo De um humano Tipo Tem um tempo Que eu não vejo Esse filme Eu só posso Estar falando Besteira Mas ao menos De cabeça Eu não lembro Algum momento Que eles deem De cara Com o humano E tenham Que enfrentar O humano Ou fazer Alguma coisa Com ele Não lembro Tirei rápido Agora E é satisfatório O barulho Dos projéteis E o barulhinho Recarregando Muito satisfatório Legal A gente está chegando Perto do humano Gente Que coisa Bizarra É um chefe Isso aqui Ou não Ah legal Só aperta o RB E aperta o X E dá aquele soco Assim né Vindo de baixo Para cima Lembra Lembra até Aquele soco Do Mortal Kombat Daquele jogo De luta Bem conhecido Depois de Fazer aquela Movimentação De baixo Para cima Atire Que você vai Ganhar Estrelas Bônus Estrelas Bônus Foi o que o jogo Aí falou Não cheguei a tentar Fazer isso Mas é interessante A informação Dá para a gente Tentar agora O Tentê não deu muito certo Não pessoal Sendo sincero Aqui né Os inimigos ali Atrapalharam bastante A gente Não está sendo Tão fácil Fazer Esses objetivos Essas coisas Que o jogo Tem pedido Para fazer não No meio Da batalha Estou eu Querendo Garimpar Minerando Peguei mais Estrelas É para cá Se eu não estiver Fazendo Besteira Olha o Golf O Golf Me lembra Me lembra o filme Então é uma cena Do filme Que ele joga Golf Mesmo Rango Adressa o bolo Atenção Pau Perfeito Boa Lancei com força Foi lá em cima Direitinho Nem tiveram chance Olha só O Rango É É rápido Nos tiros Eles ainda Não tiveram Nem chance Mesmo Contra a gente Foi absurdo A gente Enfrentou Super rápido Olha a gente Minerando Garimpa Rango Vamos lá Doido Isso aqui Porque tem Taxinhas Na tábua Olha só Que doideiro Muito doido Isso aqui Na real É um caminho Tá Eu entendi Mais ou menos O que quer dizer O LT Mas Se a gente for Parar pra analisar Isso aqui É um caminho Improvisado Não é um caminho Natural Que um humano Pegaria Por exemplo Pra se locomover Entendeu Esse caminho Aqui não Olha É um caminho Feito pelos próprios Animais Pelo que parece Ou aproveitando Partes de coisas Que os humanos Fizeram Tipo essa rampa Pra poder chegar A um local Que geralmente Eles não chegariam Esses animais Uma coisa que eu já sei Pessoal É que o jogo É separado Em fases A essa altura O Eduardo Já me enviou Os textos Pra inserir No vídeo O Eduardo É a pessoa Que tá me ajudando Com a tradução Aqui E aí Ele já me alertou É separado Em fases Ou seja Imagino Que a gente Esteja na primeira Ainda Ao menos Parece Dá a entender Que sim Ó Essa movimentação Eu não tinha usado Ainda também Não Você pula e bate Legal Inclusive É pra fazer Isso mesmo Dá pra comprar Melhorias Lembra Resident Evil 4 Pessoal Mercador Não sei se vocês Acharam Aí também Mas ao menos Me lembra Achei legal Sabe Interessante Eu posso melhorar A minha vida Eu vou melhorar Isso aqui Pessoal Que tá relacionado Ao ataque Até porque Até porque a vida A gente quase Não tá usando Sabe Ó Eu comprei Também Uma melhoria No sentido De que Eu quebro Caixas E há mais chances De eu conseguir Estrelas De xerife Ou seja Mais dinheiro Parece muito Mercador Do Resident Evil Gente Eu acho Que eles se Inspiraram Nisso Pra Pra fazer aquela Parte ali do jogo Na questão do Mercador Ele tá dizendo Pra Eita Controle Desconectou Gente Acho que é porque Eu tô sem pilha No controle Aí o jogo Deve ter vibrado Aí no que o jogo Vibrou É O controle Desligou Porque tá sem pilha Mas tipo Aquilo ali é uma caixa De música E aparentemente Eu vou ganhar Uma arma extra Uma arma especial Ao interagir Com aquilo Eu coletei Todos os peixes Da fase Que é muito bom E vamos até A misteriosa Caixa Aqui Ganhei uma arma Especial Uma arma Diferente Que arma Legal Gente Olha isso Uma metralhadora Absurda Ó Acaba Muito rápido Poxa Aí é triste Acabou rapidinho Agora eu fico Com aquela vontade De jogar mais Com a arma E eu não posso Mais ter ela Eu me pergunto Agora quantos tipos De armas Que o jogo tem Eu só testei uma Mas deve Imagino que deve Ter um monte Deve ter só uma Então eu já fico Curioso aqui Pra saber Quais são as outras Finalmente chegou Barbearia É um chefe Eu acho Eu não entendi Gente Sinceramente eu não entendi Eu não sei se dá pra dar dano Nessa criatura Depois que ela abre Será que é isso Será que eu consegui dar dano No momento que ela estava levantada Será que é isso Eu estou em dúvida Se tem alguma coisa a ver Ou se não tem nada a ver Será que é como dar dano Assim Batendo assim Eu estou com a sensação Que sim Eu estou dando dano Tem uma vida ali Agora que eu vi Tem uma barra de vida Ali no canto Da tela O canto inferior A esquerda E agora que eu me dei conta Diz Então sim A gente está dando dano Sim pessoal É só continuar fazendo A mesma coisa Ó Estão vendo Dá pra dar dano Naquele momento ali Que ele vai gerar Outros dele Ele está gerando Esses filhinhos dele Entre aspas Aí a gente consegue Dar dano Não A real é que parece Que dá dano direto É Nem preciso esperar Ele levantar Não Consegui dar dano A qualquer momento Ó Foi Tranquilo Não Mas olha É doido Porque Esse Estou pensando aqui É um jogo Que continua A história do filme E retrata Coisas de alienígena Pelo que parece Ou seja É realmente Uma história Bem doida Pessoal Isso aqui é uma referência Ao filme De ele usar Uma bala só Entenderam Legal ideia Você não tem ideia do que você está lidando aqui, Lawman. Eu sei onde eu posso encontrar mais dessas rocas, e você não pode me parar. E isso é como eu cortei a gangue de Jenkins e retrivi a primeira roca. Uma roca, apenas como o que o Slam trouxe. Bem, é isso. Terminei a primeira fase, pelo que parece. É isso, gente. Eu vou, com isso, finalizar esse vídeo. Infelizmente, eu não consegui garimpar, não consegui minerar todos os locais. Agora que eu estou vendo ali, 6 de 8. Então, assim, passou desapercebido total esses itens aí que eu não peguei. Infelizmente, eu não peguei. Gostei do jogo. Eu peço para que vocês deixem o like, gente. Apoiem esse vídeo. Pode ser que isso aqui vire uma série. Comentem o que vocês acharam. Enfim, interajam aqui com o canal. E vou finalizar o vídeo, gente. É isso. Até o próximo vídeo. Até a próxima série. Qualquer coisa, eu continuo a partir daqui no próximo vídeo. Tchau, tchau. E 이쁘. E aí